Estamos aqui no Chefe dos Magos Rio do DS, chega junto rapaziada Só começando nosso som aqui Chefe dos Magos, meu amigo Chefe dos Magos Daniel E aí Claudinho, tudo chegando gente Tá só começando, vamos lá Eu gosto tanto de você Já sempre prefiro me esconder Deixa-se ficar Tudo entendido Como a ideia que existe Uma graça e não Tem a menor intenção De acontecer Eu acho tão bonito isso Ter abstrado, baby A beleza é mesmo Tão fuga Como a ideia que existe Uma graça e não Tem a menor obrigação Pode acontecer Pode até parecer fraqueza Mas que seja pra crescer então A alegria que me dá Sinto quase Tenha o que ver Se amanhã não for nada disso Caberá Caberá só nem esquecer Não tem a menor obrigação Não tem a menor obrigação de acontecer Se amanhã não tem a menor obrigação Não tem a menor obrigação de acontecer Não tem a menor obrigação de acontecer Não tem a menor obrigação Não tem a menor obrigação Não tem a menor obrigação de acontecer Eu não consigo evitar O que eu só vivo pensando E você é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Só vivo acordado a sonhar Imaginado as três Às vezes que esse é um sonho impossível Em usar o que que será Hoje eu pedi tanto em oração As portas do seu coração Se abrir seu pé de conquistar Mas que cê tá feito a vontade de ter Se ele quiser então Não importa que eu não acho como eu vou Em seu coração Posso te apaixonar a sua atenção Que eu tenho lido os pés pelas mãos Quando você fosse um quando o outro apaixonado Quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonado é bordo Dois de Deus me derreto todo Se eu já no teu olhar Sua palavra só me faz negar Quando eu sou que fosse um sonho impossível Qualquer mínimo detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você não lembra mais Coisas que você não lembra mais Eu bato tudo aqui no meu pé Tanto tempo estudando o teu jeito Tanto tempo esperar uma chance Sua em tanto conhecimento assim E tudo mais Não consigo evitar Porque eu só fico pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça Só fico acordado a sonhar Imaginar nós dois E é sem querer ser um sonho impossível Ainda volta em nível Será que hoje eu pedi tanto em oração As portas do seu coração Se abrir sempre nos conquistar Seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa quando o mundo come um pouco Se ele quiser seu coração Seu coração Seu coração Quando tá escuro E ninguém te ouve Quando chega noite E você pode mudar Há um amor de dor, nos desesperados Aos casicolos, pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna, com os afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa, tá uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar Deixou tantas marcas, que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sem viver Eu tô na lanterna, com os afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa, uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar Deixou tantas marcas, que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna, com os afogados 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 Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Todos os dias, quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias, antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Se me pedir, não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E o tão sério Se eu passe Se eu passe Se eu passe Se eu passe Veja o sol dessa manhã Não se enganar A entrevistade que chega da cor Os seus olhos As canhas Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distante De tudo Temos nosso próprio tempo 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 Não tenho medo Do escuro Mas deixe as luzes acesar Agora, o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido, ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovem, tão jovem Só começando nosso som aqui no Chefe dos Magos